Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Meu Cameramem, vamos agradecer a toda a nossa Campinas e região metropolitana Começando por Valinhos, Vinhedo, Louveira, Cabreúva, Jundiaí, Campo Limpo, Olambra, Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, Mojimirim, Mojiguassu, Estiva Gerbe, Paulínia, Cosmópolis, Arturo Nogueira, Engenheiro Coelho, Frutal, Conchal, Elias Fausto Cameramem, Indaiatuba, Salto, Itu, Itupeva, Votorantim, Sorocaba, Capivari, Rafar, Itapetininga, Montemor Vamos chegando aqui, Hortolândia, Sumaré, Matão, Nova Veneza, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Piracicaba, Limeira, Leme, Araras, Rio Claro, São José do Rio Preto, Descalvado, Mirassol Toda a Baixada Santista, todo o Litoral Norte, enfim, Socorro, Serra Negra, Itatiba, Atibaia, Bragança, Paulista, Pinhalzinho, Morungaba, enfim Se faltou alguma cidade, muito obrigado a todos os clientes que tem nos prestigiado Se você não conhece, passa para conferir Meu cameraman, e tem uma lenda que diz assim, tudo que é bom nasce pronto Conhece isso? Isso tem alguém que vai levar para o resto da vida Abra um zoom alto, vem para cá, vamos mandar oferta, vem para cá Chegando o Malaluna para você, 2013, único dono, impecável, completinha, mais couro Entrada parcelinhas de R$ 7,99 Chegando o S10, cabine dupla, 2.8, turbodiesel, colina, motor MWM Entrada parcelinhas, vamos lá, cameraman, de R$ 8,99 Classiquinho, está aqui, entrada parcelinhas de R$ 5,99 Vamos mandar, vamos mostrar essa Sorrento Entrada parcelinhas dessa Sorrento de R$ 8,99 Vamos mostrar aqui, essa é uma Spin também Entrada parcelinhas de R$ 8,99 Vamos mandar aqui, meu cameraman Vamos mostrar aqui, Gol 2009 Entrada parcelinhas de R$ 5,99 Vamos mostrar aqui, esse é um Sandero 1.6 completo, 2011 Entrada parcelinhas de R$ 5,99 WhatsApp, 974-14-70-36 974-14-70-36 Vamos mandar por aqui, 974-14-70-36 O que nós vamos mostrar, Camilão? Vamos mostrar esse Vecta 97, é muito bonito o carro Entrada parcelinhas de R$ 3,99 Vamos mandar uma oferta nessa Maré Você está duro, mas o carro é maravilhoso Quanto marca? R$ 10,990, completinho esse carro, cameraman Vai, vem pra cá, compra o carro e leva a transferência por conta da loja 974-14-70-36 Ligue agora, 974-14-70-36 Vila Real Veículos, esperando por você Vem!